Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um treino de pernas aí de leve stronda, certo? Ele vai trabalhar bastante mobilidade principalmente, tá? E eu vou mostrar de um a um aí pra vocês. O primeiro exercício vai ser um agachamento com uma perna só, onde você vai fazendo uma plataforma bem alta, tem tiro mais profundo que você conseguir, de acordo com a sua mobilidade, com a sua força. Dá uma olhada aí. O segundo exercício vai ser o Bulgarian Split Squat. Ele vai ser uma excelente opção pra trabalhar o posterior da sua coxa. Se você não consegue fazer o primeiro exercício, você pode pular já pra esse. E uma dica que eu dou é você empurrar o pé de trás contra a plataforma. Pode ser um banco, pode ser a parede, pode ser qualquer coisa que você possa usar. Você vai empurrar e isso vai dar um pouco mais de estabilidade. Tchau. 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 O que foi? Levanta o short. Que tá mostrando as cuecas. Cobre a cueca. Tchau. Sim. O terceiro exercício ele vai trabalhar, vai ser um agachamento com os pés juntos, certo? ele vai trabalhar bastante a sua mobilidade é normal nessa fase de baixo você fazer um pouco de retrovação pélvica posterior certo é normal você vai estar trabalhando só com seu peso corporal é mais para treinar a sua mobilidade de tornozelo saber o quão profundo você consegue ir nesse agachamento o próximo exercício vai ser um agachamento normal onde você vai fazer tentar descer o máximo possível dessa vez evitando essa retrovação pélvica posterior e tentando manter a sua lombar o mais neutro possível focando nessa parte concêntrica mais explosiva e essa descida mais lenta e controlada o próximo exercício ele vai trabalhar e principalmente seus glúteos ou posterior da coxa você pode fazer na mesa você pode fazer no que você quer se você quiser usar tá o importante é você tentar se segurar nessa plataforma tentar manter a sua cabeça um pouco mais alta e tentar fazer uma contração bem forte dos seus glúteos tentando estender as suas pernas e abrir isso vai dar um foco maior nos seus glúteos e o último mas não menos importante esses exercícios que muita gente acredita que é para os abs mas é muito importante você fortalecer também os seus hip flexores os flexores do seu quadril esse movimento ele vai trabalhar principalmente o oposto do agachamento no agachamento você empurra o chão com seus pés certo é muito importante você trabalhar também a sua força nos hip flexors certo então é muito importante você fazer esse exercício não só para trabalhar os seus abs mas também para trabalhar seus hip flexors você pode colocar algum peso ao redor do seu tornozelo você pode colocar uma band no chão existem várias maneiras que você pode utilizar para tornar esse exercício mais difícil então é isso aí galera esse foi um treino zinho aí principalmente trabalhar a mobilidade para trabalhar aí as suas pernas não só do ponto de vista de ganho de massa muscular mas também da funcionalidade das suas pernas mobilidade flexibilidade isso tudo vai ajudar a você até maior qualidade de vida e é sobre isso que a gente fala né não é só simplesmente ter um percentual de gordura baixo e músculos grandes a gente quer também tem um corpo funcional e realizar nossas atividades do dia a dia de uma forma saudável e consciente então é isso aí espero que vocês tenham gostado dá uma olhada lá no programa corpo forte ou pinhocalistenia.com.br se você tem interesse em uma mentoria personalizada comigo entre em contato comigo através do e-mail pinhocalistenia.com que eu posso te passar mais detalhes então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima